Silvio Luiz foi perguntado sobre a narração feminina no futebol E ele deu uma opinião que para muitos é polêmica, mas ao meu ver é natural Pois eu me identifiquei muito com o Silvio Luiz, eu não tenho nada contra a mulher narrando Mas olha só o que ele falou aqui, abre aço Vai chegar um dia que vou gostar, mas no momento não gosto Quando eu vejo que a mulher está narrando, eu mudo para outro canal onde tem um homem Meu ouvido ainda não está adaptado Fecha aspas Eu também, pô mano, eu penso igualzinho ao Silvio, tá ligado? Tipo, eu vou dar um exemplo aqui da Renata Silveira Pô mano, eu não tenho nada contra, tá ligado? Eu já vejo mulher apitando, mulher sendo bandeirinha Inclusive tem a Neuse e Neis Bacca que é uma das melhores bandeirinhas Enfim, não vou entrar nesse método aqui Mas tipo, é meio estranho a Renata narrando um gol, pô, eu acho, tá ligado? Tipo, um bagulho assim que é meio diferente Então a gente está acostumado, Luiz Roberto Galvão Bueno, estava com o Luciano Duval Enfim, o próprio Silvio Luiz, que é um dos melhores da história pra mim Mas enfim, a opinião dele e eu me identifiquei E vocês? Comenta aí E aí E aí E aí E aí